Como você lê e interpreta essas falas, esse posicionamento de Jair Bolsonaro? Segundo ele, não existe direita no Brasil sem o nome dele, sem o nome de Jair Bolsonaro. Enfim, ele quis enviar um recado? Recado a quem? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa audiência. Bolsonaro está um pouco incomodado com as novas lideranças da direita que surgiram nesta eleição. Na verdade, hoje, a direita não é capitania de ninguém, nem de A, nem de B. Aliás, para a direita vencer as eleições em 2026, é preciso ter uma coligação de vários líderes da direita. Por exemplo, a direita não ganha em Goiás sem o apoio do governador Caiado. A direita não ganha no Paraná sem o apoio do governador Ratinho Júnior. Assim, também, a direita não ganha em São Paulo sem o empenho e o apoio do governador Tacis de Freitas. E a mesma coisa em Minas Gerais com o governador Zema. Portanto, hoje, a direita tem vários nomes. E a direita, para vencer as eleições em 2026, ela não pode ser capitania e feudo de ninguém. Ela tem de ser uma constelação de lideranças que surgiram. E, finalmente, a direita mostra a riqueza da sua pluralidade. É assim que ela pode caminhar unida e vencer as eleições em 2026.